De uma briga aqui, entre quem? Quem? Briga não, é luta. Não, o que é bom? Fica na sua aí. Que briga. Nosso narrador, o canhão, vai, canhão. Peso mosca e peso meio médio. Atenção, esse é o confronto, hein? Já, já, a gente vai ver. Daqui a pouco no YouTube. Esses dois, no YouTube. Aqui quem fala agora sou eu, canhão. É o seguinte, pra todo mundo que tá ligado aí, não, não bota isso aí, não. Aí, mostra a galera toda aí que tá junto com a gente aí, pode mostrar aí, vamos lá. Mostra todo mundo aí. Vocês foram forçados a vir aqui, gente? Pela chefia ou não? Ou vocês estão aqui de vontade mesmo própria? Olha lá. Você deixou a turma vir aqui, irmão? Não, não. Mostra todo mundo aí, mostra a galera. Bota a música aí. Aí, ó. Mete o som aí, DJ. Vamos lá. Bota aí a cabeça, depois você vem aí, hein? Batistinha. E o Caio, que tá invicto do UFC, vai falar com a gente. Ganha o Caio, que vai explicar pra gente. Vai brigar com você, Meloso. Você gosta. Você tá invicto, Caio. No UFC, tô invicto no UFC. Já tô com duas vitórias com você. Duas lutas, duas vitórias. Você começou... Como você fez a tatuagem, irmão? Que isso? Espírito. É o espírito livre, irmão. Quem não tem espírito livre, que vá pro inferno. Diga-se de passagem. Quanto tempo tem pra ir aí? Pra gente pro YouTube? Tem 20 segundos. Fica ligado aqui no YouTube, aqui, pra que a gente possa... Bota o som aí, o DJ aí, pô. Se fosse a Renata Fan ia colocar, pô. O Faustão. Cadê o Faustão? O Faustão não tá aí. Então, vambora. Daqui a pouco, aqui. Vambora. Cadê o Faustão? O Faustão tá aí? Tá louco, meu! Ah, tamo no YouTube, aqui. Faustão tá na inglesa. Ô, Thiago, e aí? Vai lá, encarada. Eu sou... Não, vou pra cima de... Não, peraí. Não, faz. Eu não sei... Pega ele, Velocinho. Não, eu não sou de briga. Eu tava esperando por esse dia. Eu tava esperando por esse dia aqui. Eu não gosto de briga. Eu não gosto de briga. Eu não gosto de briga. Eu gosto de revolta. Tá valendo a apresentação? Agora é nosso narrador. Cabelo de pito. Vamos lá. Caralho, agora é você. Vai lá. Senhores, vai começar o grande confronto. O UFC na Band a partir de janeiro. E a gente já vai previamente mostrar pra vocês. Uma grande luta. Aguardada. Não vou dizer que é a luta do século, mas é quase isso. Por favor, se posicionem. Se vocês puderem não lutar com o microfone, é bom. Ah, eu vou ficar com o microfone. Dá pra lutar sem luta. O microfone vai ser usado pra luta. Eu vou estar no meu corne lá. Vai lá no seu lá, Sousa. Vai lá no seu lá. Vai lutar nos dois? Não, eu vou levar meu... É certo. Chega aí. Ele vai te representar. Eu trouxe o meu representante. Não, você é meu representante. É. Meu representante... Vem cá, irmão. Eu vou escolher o meu. Minutado. Me ajuda aí. Vou apresentar. Peraí, peraí, Cabeludo. Os lutadores. De um lado. 43 anos. Os 10, é bom lembrar. Um metro e setenta e três. Peso hiper, super, mega mosca. Luta por dar exato. Chassi de grilo. Chassi de grilo. E é um lado do peso mosca. Depois ele subiu para o peso pernilongo. Foi graduado. É, X. Williams de Souza. Chassi de grilo. Silva Souza. Também conhecido como chassi de grilo. Tá empolgado por causa de mim. Desse lado. Vem cá, vem cá, vem cá. Atenção. 53 anos. Também registrado. 10. Com 10. Verdade. Wagner Cabelo de boneca veloso. É a direção que mandou apresentar, sim. Campeão Aramense. Você não tem ponto. Lutava sumô. Fulga, vamos pegar ele. Aqui está ele. Vamos pegar o juiz. Wagner. Vamos pegar o juiz. Atenção. Vamos dar o juiz. Vamos dar o juiz. Tazes. Eita. O que é isso? Pelo de boneca. O que é isso? O que foi a ideia? E para o Neto, hein? O Neto não tem apelido, não. O Neto é o craque Neto. Queimou. É, tá bom. E é do Neto. Começa aqui do Neto. Queimando sou eu, velho. Oi, oi. A mosquinha. Tá bom, filha. Tá bom. Pode descer agora. Uma vez só, tá bom. Não é desfile, processão, não. Cadê? Não vai ter a luta agora? Não, tá maluco? Zé Ferreira. Peraí, peraí. Agora, segura. Agora a gente bota a música aí. O DJ tá aí. Como chama o DJ aí? Como chama o DJ aí? Ô, Tiago, bota a música aí primeiro. Vamos lá. O Ranhento. Vai lá. Que é o Souza. Que ele come ranho. Para quem não sabe, ele come ranho na hora do programa. Para não dar o músico. Como você chama? Daniela, você trabalha onde? Não, Cedoc. Qual setor? Pode falar ninguém. Vai mandar você embora, não, comigo. Cedoc. Então vai dar uma voltinha. Devagar, devagar, devagar. Vai lá, cabeça. Aí, ó, comeu doido de ranho. Tá folgado, hein? Aí, ó. Tá folgado hoje, hein? Isso aí é dentro do Marquia. Aí, no Cedoc. Peraí, vem cá. Alguém trouxe tudo. O que é Cedoc? Eu vou mudar meu adversário aqui. A gente arquiva tudo na Pondi. Vocês arquivam tudo? Mas tudo a merda, tudo que faz, tudo. Mas vocês têm muita coisa minha. Xiii! É. Que time você torce? São Paulo. Pode sair. Tô brincando, tá sacanagem. Agora, agora, o narrador, cabecinha de pinto. Vamos lá. Fala seu nome, minha gata. Esse seu petiche é um negócio. Vai lá. Música aí, Thiago. Aí, Marcelo, traíra. Vai ficar com o Datena lá, o cuzão. Pode ir, vai lá. Vai rebola, pô. Uau, uau, uau. Acho que eu que tinha que ser o narrador dessa porra aí. É não? Bate palma pra ela, gente. Pô, pelo amor de Deus. Acabei de pinto. Agora, como você chama? Cássia, você trabalha no CEDOC também? Também. O que é a chefe do CEDOC? Dá aumento pras meninas, viu, fia? Então você vai cair, viu? É, como ela chama? Ele? É. Chefe? Não, é ele, é ele. Ah, é você que é o chefe? Como ele chama? Rafael Brasil. Rafael Brasil. Fica esperto com elas, hein? Agora, o maior lutador de todos os tempos. Deixa eu fazer uma graça aqui. O maior lutador, o cara campeão do mundo. Ô, cabelinho de boneca. Vai devagarzinho. Toca a música, porra, caralho! Salam, vale puxar o cabelo de boneca ali. Fica bocado, hein? Tá dentro aqui do Ocó, eu vou te pegar aqui hoje. Aí que tá ele. Eu vou te pegar aqui hoje. Ele que puxava o cabelo dos lutadores de Adiganzai. Não, pera aí, boy. Vem cá, vem cá, vem cá, cara. Mostra aqui se não parece o cabelinho de boneca. Quantas pessoas tão com a gente no YouTube aí? Não vai dar soco, Veloso, que eu tô mal. Tô doido. Vamos lá, então. Obrigado, viu? Rosana Saad ali, pra quem não sabe, aquela ali é a Rosana Saad. Mostra a Rosana Saad. Já a Rosana Saad. A Tati ali, ó. Marcelo Traíra. Vai ficar com a Tena lá, o filho da puta. É o seguinte, vamos lá, então. Caiô, fala pra gente. Ô, bate palma pras meninas aí, gente. Aplausos. Ô, você é o chefe delas, não é? Chefe não, líder, porque chefe a gente não segue. Você é o líder delas, né? Então é o seguinte, meu irmão, você vai dar um dia de folga pra elas. Valeu? E ele folga pra elas aí, que eu falo com o Johnny Saad. Caiô, fala aí, você que tá indíquido aí, por favor. Queria que você falasse com a gente, né, Veloso? E depois, daqui a pouco, a luta entre Veloso e o nosso querido Souza. Ô, prazer tá aí com vocês. Sou muito fã seu, Crack Neto aí. Acompanho você há muito tempo. Meu avô, meu pai assistem você todos os dias aí. Devem estar assistindo. Que bom. Beijão pro vovô, como chama? Borralho. Que é o seu nome do seu avô? Você tem o nome do seu avô? Que legal. Vocês são tudo... Mas pode chamar de caralho também, de vez em quando. Que a vida é essa, irmão? E aí, você tá invicto. Qual é a vantagem, o que é a importância do UFC estar aqui com a Band e o Brasil mostrando isso, né? Cara, eu acho que isso é extremamente importante pros atletas. Eu acho que dá mais visibilidade pros atletas. Os atletas têm a oportunidade de crescer dentro do próprio país. E é forte pra caralho. A gente vê muitos atletas saindo do país, então a gente tem a oportunidade de crescer dentro do país. Tem um grande público no país. E acho também desenvolver a cultura da luta da arte marcial e do esporte no país também. Tirar o preconceito, né? Que existe também, né? Perfeitamente. Tirar esse preconceito e fazer as pessoas enxergarem melhor o MMA de uma maneira mais interna. Conseguir acompanhar o MMA de uma maneira mais completa, né? Então, isso vai ajudar muito contra o preconceito e vai ajudar os atletas. Eu só vejo benefícios aí pra todo mundo aí. Vamos lá, Veloso. Você foi assistir a luta do Zé Aldo lá em Las Vegas, certo? Não, não. Foi do Johnny Walker, que era a luta principal. Que isso, hein? É o uísque? É, o Johnny Walker que lutou e perdeu. Eu achei que era também. Pensei que era o uísque. Lutou e ganhou agora há pouco tempo. Deixa o microfone com ele, cara. Obrigado. Vamos lá. A gente vai fazer o quê? A briga dos dois aí? Briga não. Luta, luta, luta. A luta. Não é briga porra nenhuma. Vamos fazer o seguinte. Você consegue dar um matalhão no... Me não. Me não. Tá maluco? Não, em mim não. Não, não, deixa eu falar. Que matalhão? Só treina a vida, irmão. Você não vai desmaiar. Vem cá. Eu dou um matalhão. Caiu. Eu sei. Não, vai tomar no cu, senhor. Eu falei. Eu não fode, irmão. Quem manda aqui sou eu. Eu sei, eu sei. Peraí, caralho. Eu sei, eu sei. Não removou ainda, hein? Não removou ainda. Eu sei. O seu contrato tá pra ser renovado? Eu sei. Fica tranquilo, Sozinha. Pode desmaiar. Pode desmaiar. Manta aí o seu contrato lá. Pode desmaiar. Pode desmaiar. Pode desmaiar. Ô, Tocha. Tocha. Tá indo embora, Tocha? Mas tá indo aonde, irmão? Olha lá. Porque não tá agotando o que nós estamos fazendo aqui? Peraí, Sozinha. Olha lá. Você quer almoçar, velho? Caio vai falar assim do... Vamos lá. Só mostra só. Eu faço. Eu sei. Jura? Diz que sabe. Olha lá. Eu disse, ó. Não, não perca não. Não percaria no tempo. Vamos lá. É, tá certo, Caio? Não, não tá certo não. Não tá certo não. Vamos lá. Chupa Veloso. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Vamos lá. Mostra pro pessoal. Não, não vai fazer nada. Nossa, é fraquinho. É massagem, pô? Esse cara já tá louco. Essa mão, ela tem que ir no bíceps. Calma. Calma. Ela tem que ir no... Só vai quebrar seu cabaço. Você acorda rápido, 30 segundos. Agora, você pode apertar. Pode, pode... Ô, o cara tá roxo, velho. Vai de novo. O suco tá roxo, velho. Não, peraí, peraí. Eu vou ensinar de novo como é que é o mata-leão. Pode falar aqui, fala aí. Essa mão vai no bíceps. Essa sua mão vai no seu bíceps. Você sabe que é bíceps, né? Por dentro. Isso. Aí você tem força. Aí é só girar e apertar. Agora pode fazer um pouco de força, vai. Cabeça pertinho também. E quando o cara chega a desmaiar, é pouco seguro. Você tem que largar, né? É, na verdade... Porque você não deixa ele respirar. É, o árbitro tá ali pra parar na hora que ele olha isso. Porque, normalmente, quando é pra parar, o cara bate. Mas, geralmente, às vezes, quando o cara dorme, não dá tempo. Isso, o cara dorme, ele não bate. E aí não dá tempo de bater. Então, quando ele quer bater, ele tá indo dormir. Então, o árbitro tá lá justamente pra prevenir isso. Quanto menos tempo ele ficar desacordado, melhor. Então, quando o árbitro olha, ele já vai no cara e já consegue largar. O som não bateu de verdade. Eu bati de verdade, pô. Ele tava apagando, pô. Ele tava apagando? Ele ficou roxo. Você não viu que ele começou a ficar roxo? Tá exagerando. Os orelhos virando? Tá exagerando. Sabe de braço, eu sei também. Essa, me ensina essa, cara. Então, pera aí. Então vai. Os microfones, eu não tô escutando o Veloso. Eu não tô escutando os outros microfones. Se puder colocar todos os outros microfones no meu ouvido aqui, é bom, hein? Oi, oi, oi. Agradecer a todo mundo que tá aí, as pessoas do UFC, né? Que são as meninas que estão lá. O pessoal tá tirando. Aquele cinturão de quem é? Seu? Que esse é cinturão ali. Pega lá, Veloso. Ainda não. Ainda não. Boa, mas vai ser. Vai sim, vai sim. E Deus é isso. Vai sim. Pega lá, Veloso. Vamos pegar a luva. Não vai machucar, Veloso. Não, o pessoal aí, as meninas, todo mundo que tá trabalhando, a todas as pessoas, a todo mundo do UFC, a todas as pessoas que trabalham, a todas as câmeras, a todo o pessoal que tá junto aí, a banda que tá de parabéns, da gente que tá. Vamos ali, é pesado pra caramba, coloca aí. É pesado, segura aí, meu irmão, eu não aguento. Maraçoso, coloca aí. A luva eu sem usar. Você é campeão. Ó, aqui é só pra quem é campeão do mundo. Chupa Veloso que você não é campeão do mundo. Eu sou. Palmeiras não tem título. Pô, quem que fez isso no seu cabelo, velho? Pô, você botou bosta de cavalo no cabelo, velho? Que cara, que porra você fez? Não, faz só pra mim, velho. Você tá trabalhando com esse cabelo assim? Faz isso não, é, amor? Marga furada. Vamos lá. Vai cair, não? Vai cair. Vamos lá. Vai cair? Não, vai não. Vou ficar assim, assim. Vamos lá. Não, olha, o Souza é muito magrinho. Primeiro, ó, todo mundo que quer tirar foto depois com o Caio, né, a presença da nossa querida Luciana que tá lá, do Recursos Humanos, né, que manda as pessoas embora na Band. Parabéns pra você, Luciana, fazer isso com a gente, né, a gente tem medo do Recursos Humanos. E a senhora tomando sol aí debaixo da bandeira do... Aí, que por sinal, a Band tem que botar uma porra do bandeira do Corinthians ali. Bota o Corinthians aí, gatão! Tem que botar uma bandeira aí, ó. Pode falar pro seu Johnny lá, pro André Aguinha, que eu quero a bandeira do Corinthians aí, pô. Olha lá, tem a bandeira do Brasil, a bandeira de São Paulo, que essa bandeira roxa do que que é isso aí? O que que é, Luciana? Do que? Aqui é a da Band? Mas não tá dando pra enxergar, porra! Ó, bota, vamos tirar a da Band e vamos botar a do Corinthians aí. É a horda aí, os caras tem que fazer isso aí. Ô, vamos lá, vocês aí, vão vocês dois aí, vai lá, mete bronca. É, vai, gente, vamos lá. Vai lá, Caio, ensina lá. Ele sabe, ele sabe, tá escondendo o jogo, né. Ô, vai machucar aí, velho. Tá escondendo o jogo. Tá batendo no porte. É que você tá recebendo o soco parado. E aí machuca o seu braço. Na hora que ele bater, você bate junto. No, no, no. Ô, Mala, vem cá, filho da puta. Vai, Veloso. Vai, Veloso, sai dele, Veloso. Vem cá, dá um soco na sua cara, ô filho da puta. Tá lá ao vivo aqui, mano. Que é a Curitia, velho. Vem cá, ô Palmeiro. Vem cá, se mate. Você que é palmeirense, vem cá. Vem cá, se mate. Vem cá, se mate. Vem cá. Você nunca foi campeão do mundo do seu time. Vem cá, quem sabe. Ô, Marcelo, e aí. O que você acha do alto, tá bom? Bota a música aí, Tiago. Bota a música aí. Bota a música pra todo mundo dançar aí, Tiago. Bota aqui música. Eu não quero que saia de música aqui. Pode deixar a música rodando aí. Com música aí. Vambora, Tiago. Vou ter que xingar? Pode aumentar. Pra todo mundo. Ó, pode pegar uma cerveja pra cada um. Todo mundo tá dispensado do trabalho. Hoje na Band. Pega a cerveja lá. Pega lá no propósito. Churrasco. Aí, Andréia, beleza? Pode botar a cerveja pra todo mundo aí. Pode pegar a cerveja lá. Quem quiser fumar maconha também, pode fumar. Tá liberado. Tá bom? Vocês maconheiros ali. Tá liberado. Vocês tudo aí. Tá tudo certo aí. Tamo no YouTube, firme e forte. Vamos lá, então. Vocês conseguem fazer a parada aí? Tem chave de perna aí? Vamos lá. Ô, Caio. Caio. Como que é a chave de braço? Vamos lá, você. A chave de braço tem que ser no chão. Tem que ser no chão, Veloso. Vamos, Veloso. Vai. Não, chave de braço. Não, mas pra que tu deu solsa, porra? Não. Ele não vai machucar você, cara. Ele não vai. Não, não vai. Não, não posso. Eu não posso. A chave de braço em pé ou a deitada? Deitar. Vai lá, Velody. Pode ir, pode ir. Deita aí. Veloso, senão você não rompe o seu contrato. Você não vai estar renovado aí. Quem manda é só eu. E aí, Truco, beleza? Chegou agora pro trabalho? Vamos embora. A Sheila lá, tá de branco, hein, Sheila? Tá de Curitiba, né? Ganhou o prêmio, né? Ganhou o prêmio, mal a ver. Tá de Curitiba, né? Viajou pra tudo quanto é lugar, né, Sheila? Montou lá do condomínio? Montou do condomínio? Vamos lá, Veloso. Deita aí. Vai, tudo bem. Vamos lá. Aumenta a música aí, Thiago. Conta aquelas músicas. Só tem essa música do Rock Ball Ball aí, caralho. Vai ser ele, vai dar em mim ou eu vou dar nele? Não, você vai... Não, ele vai só explicar. Ele não vai dar em você. Depois você dá nele. Vai lá, deita aí, Veloso. Pode deitar, pode deitar. Pega essa imagem. Vai lá, filma aí, Thiago. Pode ser ao vivo. É uma morte ao vivo. O que você tá fazendo aí? Caralho, vai mais caralho. Eu sou o dono do programa, caralho. Eu tenho 20 anos de band. Se a band mandar embora, tem que dar o Faustão pra mim. Deita, 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 deita. Eu vou. Eu vou. Aqui, ó, o cara tá deitado. A gente fica na lateral dele. Estica a perna, tem que esticar as pernas. Uma perna em cima do corpo dele, pra ele não se mexer. Caraca, velho. Vai lá, Caio. E a outra em cima da cabeça dele. Ah, porque você não deixa ele respirar. Não, é pra ele não vir pra cima de você. Se você tira a perna, ele consegue subir pra cima de você. Então, na hora que você faz aqui, ele não pega. Você vai pegar na altura do punho. Vai pegar na altura do punho. Você vai descer pra esticar o braço dele. A chave é no cotovelo. Ah, a chave quando você estica, o cotovelo que desloca. Isso. E agora, você levanta o seu quadril, ó. Ah, você levanta. Você levanta o quadril, você força a articulação do cotovelo dele. Você faz a alavanca. Isso. Isso. Pô, sou demais, hein, Caio. Pô, foi demais. Fui bem agora. Eu não sei lutar, mas... Total, total. Você faz a alavanca e puxou. Exatamente, exatamente. Agora eu quero pegar ele pra ele. Veloso morreu, mas passa bem. Você trabalha aqui, Ben? Você trabalha na Band? Onde você trabalha? Tudo bem? Não conheço o C? Sabe onde você tá? Onde você trabalha na UFC? É minha mulher. Você é a mulher do Caio? Sim. Ele já deu uma chave dessa do C? Olha lá, Caio. Olha lá. Eu falei, ué, ele tá filmando. Ué, Caio, sabe como você é uma esposa? Laís, Laís. Tem filho? Não, ainda não. De onde você é? Sou de São Luís do Maranhão. Pô, São Luís do Maranhão, velho. Mas eu moro em São Paulo já fazem oito anos. E a tua esposa? Ela é de São Paulo. Ah, que legal. Pô, você ficou escutando eu falar um monte de besteira aí, né? Desculpa, viu? É só brincadeira. Parabéns pelo maridão. Tudo de bom. E logo, logo você vai estar com esse troféu. Na verdade, é um troféu. Cinturão, cinturão. Cinturão, desculpa. Quando você tiver o cinturão, você vem nos donos da bola. Se Deus quiser, hein? Não, Deus quer. É promessa, hein? Deus quer. Promessa, pra gente cumprir aí. E tem que treinar, verdade. É o seguinte. Oi, tudo bem? O que é isso?